Música Fala galerinha do Youtube, tamo de novo aqui com mais um videozinho, mais uma gameplay né galera Dessa vez trazendo aí um remake de um clássico na era do Super NES Que é o Prince of Persia, ou Prince of Persia né Ou traduzindo, Prince of Persia né Esse game pessoal, ele é vendido através de download né Em gênero arcade, por 800 Microsoft Points você adquire ele Vamos apertar A aqui Esse game aqui também foi lançado em 13 de 6 de 2007 Vamos ver o que temos aqui Settings Vamos botar off aqui Beleza, acho que é isso Pera aí, pera aí Confirmar né véi Agora sim Vamos ver em single player Normalzinho Replay Eu já passei pessoal Três partes né, três fases Então vamos voltar aqui no comecinho O comecinho é nostálgico né galera A distribuidora dele é Ubisoft Continua sendo Olha aí O game pessoal Ah, aquela ali é minha sombra Aquilo ali foi o que eu já fiz galera Tá Então você pode Se quiser jogar a mesma fase Pode voltar O engraçado é que eu vim aqui Fiz aquilo ali e não tem nada Não sei porque que eu vim agora aqui Você nota que Opa Ah Doeu Você nota que Não, não Não dá Que o estilo continua o mesmo Em 2D Porém Totalmente renderizado em 3D E é um game que vale a pena galera Vale a pena mesmo Ali é minha sombrinha A jogabilidade dele Tá mais complexa Não tá tão Simples que nem no O do Super NES Deixa eu ver aqui agora Como é que eu faço Ah, o A ele pula O B ele se abaixa Deixa eu ver Ah tá Segura o X Ele vai caminhar Vamos ver aqui Ah, beleza Vidinha Não, não dá Ah, e se eu Se eu botar o analógico Direcional analógico Esquerdo Levemente Ele vai caminhar Assim Tá E se eu Manipular ele Totalmente Com força e vontade Ele vai correr Certo Eu seguro o X Ele vai caminhar Pra não ter o perigo Opa Olha o que eu fiz ali Mano Como é que é Como é que é Ah, não deu pra fazer O cara O cara tá Totalmente habilidoso Nesse aqui Notem que agora Ele, o Lefakura Aqui come solto Ei Tá, coisa de louco Ah Eu notei também Pessoal Que as fases Estão um pouco mais resumidas E é perigoso Isso, né galera Porque Se tratando de um remake Eles tem que saber Balancear a coisa, né Ao mesmo tempo que eles tem que inovar Pra não deixar na mesma A mesmice Opa Língua travou, véi Mesmice Não deixar a mesma coisa Sempre Eles Tem que dar uma inovada Na verdade São poucos remakes, né Que dão certo, galera Esse aqui é um que deu Eu Eu realmente recomendo Né Pra todos vocês Aqui tem um espetinho Olha lá Eita Notem que a animação Do personagem Tá bem fluida Bem feita A história, galera Continua sendo a mesma Certo Você tem aí Os seus 60 minutos Pra percorrer 14 fases Né E impedir O vilão Que é o Jafar De se casar com a princesa Então você tem aí 60 minutos Pra salvar a princesa Olha, eu fiz de novo, cara Eu nem sei como é que eu fiz aquilo ali Deixa eu ver Dar um pulinho Pra trás Ah, tá Pra trás E aperto o A Que é o pulo Que ele vai Dar um Salto mortal Assim Bem bacana Vamos voltar aqui Então, galera Pulemos aqui Chegamos bem pertinho Ah Morri É complicadinho, cara Restart Vambora Vamos aqui por cima Vamos ver Eita Quase fui Vamos embora Vamos embora Rapaz Ai Ai, cara Quase fui Com medo As armadilhas Continuam as mesmas Olha, agora o bicho pega O X ataca Qual é que é, mano? Olha só Agora ele executa, galera Isso aqui ficou muito bom Eu me lembro no Super NES Que eu tinha uma manha Quando eu jogava ele Eu ficava Eu ficava fazendo Eu ficava apertando o X e o Y Ao mesmo tempo Aí passamos de fase Ficava o X e o Y ao mesmo tempo Bem rapidinho E ele ficava assim Duelando de espada, né? Defendi, atacava Defendi, atacava Junto com 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 os vilões Com os vilões É um game que realmente é muito bom Galera Vamos mais essa fase aqui Olha aí A princesa Esperando, né? Beleza Olha meu fantasminha Aquilo ali Aquilo ali, galera Só aparece Porque eu já passei Essas fases aqui, tá? É por isso que fica aparecendo Aquele fantasminha ali, ó Olha aí Ele tem várias execuções Não só essa aqui Eu já fiz várias com ele já O pouco que eu joguei Tem uma vidinha ali Beleza Ó, aqui tem uma armadilha, né? Ah, tem o Prince of Persia, cara Tem que se ligar Essas armadilhas aí Porque Opa, mais um Eita E aí, Manolo Qual é que é? Olha aí Eu fiquei esperando um pouco ali Fazendo um grau Aquele fantasminha ali, pessoal Que aparece De mim mesmo, né? Ah, será que isso aqui é vidro? É... Ah, é veneno, cara Viagem É pra indicar você O tempo que você demorou, né? Pra passar de fase Esses aqui, por enquanto, estão fáceis Tem uns Mais tenebrosos, né? Que te incomodam aí Durante a gameplay Olha aqui Mais armadilha, cara Pulei uma aqui Vamos ver o que tem pra cá Sempre quando aparece uma luz Ah, não Deu tempo Aparece uma luz Assim É sinal que tem Uma brecha, né? Pra subir Tá aí, cara? Tu não vai pular? Ah, tá É só pra cá que tem Opa Aí, abrimos a porta aí Pra passar a fase Vamos embora Tá, vamos ver o que tem pra cá Perdeu, mano Olha aí Mais uma execução Isso aqui, galera O que que Deixa eu ver Ah, não Não é nada Tem um que Que o save dele É naqueles jarros ali, né? Eu pensei que De repente Poderia ter Ter feito Mas eu acho que o save É automático, galera Vamos continuar aqui E aqui É onde eu parei E é isso aí, galerinha Vou terminando o vídeo Por aqui, certo? Acho que eu mostrei aí O Que eu queria mostrar Se vocês quiserem Mais gameplay A respeito desse jogo Aqui É só me pedir aí Nos campos de De comentário Que eu faço Certo? Repetindo o que eu falei Ele é um jogo em arcade, né? Vendido aí No Xbox Live E é um game Que eu recomendo, galera O preço dele É 800 Microsoft Points Você pode comprar Tranquilo aí Certo? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Avalim Se puder Opa Tô voltando Avalim aí Se quiserem, né? E é isso aí Forte abraço A todos aí Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau